Música Tamo junto pessoal, debaixo de muito sol deve estar fazendo o que hoje? Tieto, uns 35 graus Tá não? Tá tudo isso não? Aqui nós temos um Cleito Coutinho do nosso lado aqui Cleito, não tá não fazendo 30 graus não? Mas deu uma aliviada Uns 30 dá né, eu abri falando 35, 35 que é muito não Não, mas acho que tava mais cedo não Tá rachando um coco aqui de calor e hoje tá bem calor mesmo Tieta, chega de previsão do tempo né Tieta? Vamos pro papo sério Tieta, o senhor tá plantando o que aqui? É um coentro Coentrinho? Tieta, muito sol assim, voltando a falar da previsão do tempo né? Sim Não atrapalha não Atrapalha sim, eu tô plantando aqui pra arriscar Mas é, aqui tem 10% de chance de eu tirar alguma coisa aqui O máximo que eu tirei é 10% do que eu tinha que tirar agora, de agora por diante Por conta do sol? Do sol, é Ou não? É o sol e o temporal que pode vir depois né? Ah, entendi Dá pra plantar Tieta, não vai atrapalhar ou vai? Pra plantar não, agora o problema é tirar depois, conseguir né? Tirar depois né? É que nessa época mesmo, o quanto fica mais difícil tirar pra nós aqui né Tieta? Só que dá preço né? É, mas aí é complicado, ano passado eu tirava o máximo pro canteiro Aí se desse 100 reais aí eu não fazia negócio Ah é Tieta? É, pra ter uma ideia tá vendo? Se uma chegar a 100 reais aí eu não ia ganhar dinheiro Não ia ganhar dinheiro É melhor vender a 10 agora do que mais pra frente ele dá 100 reais E agora eu vou ganhar mais porque eu consegui tirar e mais pra frente isso e tem que tá vendendo um dia e outro não Tá certo, Tieta, essa qualidade de quento que o senhor tá plantando aí, Asteca? Asteca A semente sacata E esse ainda é um pouco mais resistente É mais resistente né? Então o pessoal fala muito Tieta, de um quento que eles plantam lá no nordeste lá Que fala que tira com 25 dias pô É o de lá, só que o de lá é o seguinte, aqui o pessoal quer quento com brilho O de lá ele, quando tiver desse tamanho já tem que tirar senão ele explica fácil Ele pendua rápido né? É, lá o pessoal plantar ele tem que deixar pra vender, que eles vendem aquela parte que cimenta na feira né, a semente verde Lá tem comércio, aqui não sei se tem comércio É, aqui é diferente, é o que eu falo pro pessoal, aqui o pessoal pega o coentro diferente E é meio enjoado com o coentro né? Lá eu acho que eles cortam o coentro Tieta, igual a gente faz com a salsa aqui É lá, quando eles deixam cimentar eles cortam lá Eles cortam né, aqui arranca na raiz mesmo né Tieta? Não, lá assim, pra fazer o cheiro verde eles arrancam normal né? Arranca normal Agora só que eles deixam ficar aquela cimentinha, aí cortam a semente e vendem na feira Tá certo Tá no tempo da espiga mais ou menos agora Tieta, o senhor tá plantando esse coentro hoje, quanto tempo pra você colher e tirar ele daí? Ele vai quase dois meses, dois meses quase Dois meses quase? É que tá demorando a nascer agora aí, depois que nascer no mínimo um mês de dias, um mês de três semanas Ah, tá bom É, por aí, dois meses E como os pedidos também não vai selar essas coisas também Eita Pena aí Marcão, você sabe mais do que eu aí? E o seu sistema de irrigar aqui, essa plantação de coentro, vai irrigar todo dia? Ah, se não chover tem que ser, e o ideal era umas três vezes por dia Olha Essa área aqui é seca né? É seca né? Tem que ser de manhãzinha, perto de meio dia E lá pra essa hora mais ou menos já tá irrigando de novo pra não deixar a terra esquentar muito Tá, e aí Tieta, outra pergunta, você faz isso daí enquanto ele tá debaixo da terra, depois que ele solta a espirrinha pra fora, continua assim? Tem que continuar, enquanto ele tá novinho, é, enquanto ele não der uma levantada boa, senão ele não aguenta não a quentura Não aguenta né? É A terra vermelha não, nas terras vermelhas eles até aguentam, mas nessa terra preta ele... Mas acontece o que? Tieta, ele queima e mela? É que essa terra esquenta demais, ó Esquenta demais, é Agora tá ventilada e ela ainda tá quente É né? Imagina Ela tá quente mesmo É, esquenta muito aí, não aguenta Tem que ficar esperto com a irrigação então Eu não sei o que é que eles vão vendo aqui Crete, você joga? Montinho e montinho Montinho e montinho, Marcão Quanto você pega no montinho, tem ideia? Rapaz, não sei, viu, aí até a gente pega assim e vai soltando, né? Que eu já aprendi com o chefe ali já A gente sabe que tá no montinho assim Isso, sete, 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 sete Aí tem hora que cai mais um pouco, tem hora que cai de menos, sabe? Mas por aí vai Por aí vai Tieta, um saco desse que o senhor tá na mão aí, tem quantas gramas? Isso aqui é meio quilo Meio quilo, quentas gramas Um saco desse aí, Tieta, o senhor consegue encher quantos canteiros? Isso, no máximo quinze, no máximo estourado Estourado quinze? É, mas é uma média de doze, treze É, e Tieta, o segredo pra todo mundo, quanto custa um saco desse aí? Tá, a última vez que eu peguei, acho que tava sessenta contas Sessenta contas, quinhentas gramas Pra não ficar parado enquanto o pessoal vai trabalhando Vou tampando as covinhas aqui do... Da plantação de quentos Vem com as costas do rastelo, ó E cubro Vai, vai ao distor... Aí, o que está na vida, ele é de marma Oi, o que sozinho desse que ele tem um vídeo Viu, viu? Tieta lá em mim, tá? Funda, este aí, óbvio Mas, aqui, não tem mais tu, mas a gente tem uma seta A CIDADE NO BRASIL Rapaz, comecei gravando, trabalhei mais que os cabos Gente do céu, esse meu cabelo grande aqui Trabalho finalizado, gente É isso aí, mais um Tieta, a senhora vai regar agora? Vai esperar a chuva? Vai esperar a chuva? Vai por Deus agora É, se ela não vinha, aí amanhã eu vim Tá certo Mas, aqui que ela vai Vai, né? Escanteirinho Não sei se dá pra acertar nesse recado Vamos esperar pra ver, né, Tieta? É Gente, valeu aí pelo... Ô Marcão, valeu você, Marcão Pela palestra aí A hora passou que a pessoa nem viu Tamo junto É, não é isso É, não é isso